Música Salve rapaziada do Gigi na quebrada A gente tá aqui com o Dom Fionta Pô, salve galera, tudo bom? Vai falar umas páginas sinistras aí pra gente Mano, queria te perguntar como é que você tá aí a parada Como é que você dá aula hoje em dia? Onde você tá localizado aí pra galera te achar? Pô, na verdade eu sou faixa preta do Paulinho, né? Comecei a dar aula em 2014 de marrom ainda Não, 2014 não, desculpa, 2013 de marrom ainda Quando o Paulinho foi pra Dubai Então na verdade foi uma oportunidade que surgiu mais Porque Paulinho foi morar fora, né? Deixou a responsabilidade da equipe na minha mão E aí cara, eu fui assumindo a responsabilidade Larguei trabalho e tudo E hoje eu vivo só de Jiu Jitsu Tem uma academia lá em Mojitas Cruzes no centro Perto da estação de trem ali Quem quiser dar uma olhada é só procurar no Face lá que vocês vão achar Louco, louco Eu sou formado em administração de empresa Estava trabalhando como gerente comercial, né? Vendia plano corporativo da Vivo Pra ter uma ideia Fiquei 5 anos nessa Mas continuava treinando Jiu Jitsu Tinha o sonho de viver Jiu Jitsu E porra, sei lá Deus perdeu certo de Paulinhas Tortas E as coisas foram acontecendo no final das contas E hoje a gente tá aí, cara Graças a Deus Tem uma turminha legal Pô, tô no caminho certo Acho que tô novo de preta ainda Mas o trabalho tá sendo reconhecido E tô feliz com tudo isso, velho Que tá bem acontecendo Acho que Pô, a escola que eu vim Todas as influências que eu tenho Me fizeram chegar até aqui, né? E graças a Deus tá dando tudo certo Não, mano Quando você faz a parada de coração E corre pelo certo Como você falou Você teve boas referências Pra te dar a base E o barato caminha, né? Caminha o osso Acredito nisso também, velho Acho que isso daí é um pouquinho Do que hoje a gente se ensina pra todo mundo, né? Dependendo da equipe Trabalho, dedicação Fazer o corre Que você chega lá É isso mesmo Da hora Da hora Mano, e hoje você tá com Eu falo bastante isso pros meus alunos, né? Tipo os caras amados Eu falo Vocês pra mim são campeões Vocês pra mim são heróis Trabalho o dia inteiro Pô, tem filho Tem mulher Tem a casa E tal E vem pra cá Dedicar o tempo deles Também treinando Pra evoluir Pra buscar Vocês pra mim já são campeões Sem dúvida Eu vivo isso no dia a dia, né? Até porque como eu sou dono de academia E sobrevivo dos alunos Eu preciso de aluno que treina Como hobby Acho que mais como uma atividade complementar na vida E acho que é com esses caras Que você acaba aprendendo mais no dia a dia, né? Que são caras que tem diversas limitações Que tem diversos problemas Mas continuam sempre ali treinando Se dedicando Muitas vezes assim Como a gente vira professor, né? Embora eu tenha as minhas referências no treino Mas eu não tenho mais um mestre Que tá ali todo dia no meu pé Que ele cobra Muitas vezes a motivação que a gente busca É no dia a dia com os alunos mesmo No treino Você vê um cara que trabalhou a noite inteira E vai no treino às oito da manhã E tá motivadão E tá disposto a treinar É outro cara que, cara Tem alguma limitação física Tem deficiência e tá treinando E por aí vai, velho Eu acho que assim Na verdade a perseverança Eu acho que Que é a maior lição que a gente tem no Jiu Jitsu, né? Que o Dunk costuma falar isso, né? Quem quer faz Quem não quer arruma desculpa, né? Então eu acho que assim O que até me faz seguir no Jiu Jitsu Mesmo com as dificuldades É isso daí Esses exemplos que eu vejo no dia a dia Que eu vejo no treino Caras que nem você Pouco que nem meus professores Acho diversos exemplos que você vê Nas competições e por aí fora Que são exemplos de vida de verdade Que eu acho que assim São coisas que você procura no dia a dia Que todo mundo fala Mas que você não vê Que eu acho que o Jiu Jitsu te proporciona E junto com Se você treinar uma equipe séria Uma galera que realmente se dedica De verdade Porque você vai encontrar tudo isso daí E eu acho que isso que é o mais bacana De tudo mesmo Que eu acho que é o que me alimenta Também a continuar nesse mundo aí Treinando E não só o fato de gostar do Jiu Jitsu E querer ser um dos melhores Legal o que você falou A respeito também do Desse ponto do Jiu Jitsu competitivo E você tocou muito nesse ponto Do não competitivo, né? Que... Do que que ele vai... Do que que você vai levar pra vida, né? Não só... Ah, campeão... Isso é muito louco, lógico Desde que você se dedique Desde que você correr atrás Isso vai acontecer ou mal Mas... Desse lance dessa filosofia Que você tá mostrando pra gente aqui, né? É, sem dúvida Pô, eu tenho uns meninos bons lá Tem inclusive até um menino Que é campeão mundial Uma menina que é campeã brasileira E independente disso O que eu sempre tento passar pra eles É que eles tem que ser campeões da vida, né? Não só campeões Eu acho que no Tatame É... Um cara legal com as pessoas que estão perto de você Eu acho que com a sua família Eu acho que assim, de fato, ser um exemplo, né? Que eu acho que é mais difícil Eu acho que você ir lá e ganhar determinado campeonato É muito fácil Agora você ser um exemplo dos outros Que já é mais difícil, né? Ter atitudes corretas É... Deixar, eu acho que De pensar em você muitas vezes Pra pensar no próximo E isso que eu acho que é mais difícil Mas eu acho que assim É legal que o Jiu Jitsu Eu acho que no dia a dia Vai ensinando tudo isso pra gente, né? Quantas até atitudes que a gente vê aí Desportivas em competições Então eu acho que acaba que te Remete a pensar tudo isso E são lições que ficam pra vida, né? Que é isso que você falou Que é o que a gente tenta passar no dia a dia E o que a gente aprende também Muitas vezes com os nossos alunos, né? Algo que seja mais do que temporal, né? Que seja alguma coisa realmente permanente, né? É louco que você falou Dois pontos aí Exemplo que você falou O Jiu Jitsu nos ensina isso Que nem no campeonato mundial Agora o Rômulo e o Lô, né? Pô, o cara... Foi do cacete, né? Chegou a faixa dele E amarrar na cintura do cara E pô, eu já cansei de ver o Leandrinho Falando que um dos ídolos dele Era o Rômulo Que ele estudava o Rômulo São coisas assim Que eu acho que Exemplos desses Que realmente marcam, né? Cara... Eu acho que isso que é um exemplo, né? É um gesto Que vale mais do que qualquer coisa, né? Eu acho que tipo assim Cara, um campeão Que nem o Rômulo Tem uma atitude dessa Eu acho que o Leandrinho De certo modo retribui tudo isso daí E era um fã, né? Que hoje superou o ídolo, né? Pô, eu acho que tipo assim São essas coisas que... E você vê que é uma coisa limpa Totalmente, eu acho que... Que verdadeira ali no tatame Em cima do tatame Acabou a luta Os dois estavam se abraçando E sem esse lance de rivalidade Ou qualquer tipo de coisa São dois caras que estão em busca de um sonho E estão ultrapassando os próprios limites E sendo pessoas melhores, né? Que eu acho que é o que a gente Tem que procurar na vida aí Sempre evoluir, né? Isso é uma coisa que eu aprendi também O Serginho uma vez falou aqui Em um dos treinos da quadra, né? A gente passa por diversos treinos Em vários lugares Mas determinadas coisas Não posições Mas coisas que acontecem no dia a dia Eu até costumo falar com meus alunos Que tipo assim No seminário você não vai precisar aprender posição No seminário você vai precisar aprender a visão Do cara de pensar e de viver o Jiu Jitsu E o Serginho uma vez falou Aqui que a vida se resume em uma só palavra Quem pode falar? Falaram diversas coisas Ele levantou a questão da evolução Que eu acho que realmente é isso Eu acho que assim Independente de você estar certo ou errado Eu acho que você tem que estar sempre procurando melhorar, né? A gente erra mesmo Todo mundo é... Porra Acho que a gente é humano, né? Enquanto os caras não começou até o Jiu Jitsu Porque estava procurando algum tipo de referência Para seguir porque estava perdido E o legal é isso, né, cara? Que você tenha a oportunidade de acreditar em uma coisa nova Para você e viver isso daí E... É... É tudo isso que a gente está falando, né, cara? Que é o Jiu Jitsu São essas lições aí que a gente aprende no dia a dia Com o treino, pô Amizade, companheirismo Pô... Acho que... Superação, né, cara? Acho que um dos lances mais legais de tudo aí É que eu aprendi a vencer a mim mesmo Sem... Pensar nos outros, né? Muitas vezes, o brasileiro principalmente, né? Tem a mania de arrumar desculpa para tudo De botar a culpa nos outros E muitas vezes a gente esquece de olhar no espelho E ver realmente o que que... O que que está do outro lado O que que eu estou fazendo, né, velho? E, pô... São essas lições que eu aprendi no Jiu Jitsu Acho que foi um pouquinho de... Eu até nem falo muito de Jiu Jitsu competitivo, Elton Porque... Do fato de ser competidor Porque eu tive uma educação diferente Do que a maioria da galera no Jiu Jitsu, né? Eu sempre treinei, estudei, trabalhei Nunca tive o Jiu Jitsu como primeiro plano Mas sempre foi um sonho que eu fui construindo ali E que a vida foi me direcionando para ele E... Eu vejo que o Jiu Jitsu além do lado competidor Tem muito isso, né, cara? E, na verdade, o que sustenta o Jiu Jitsu São todo mundo que gosta do Jiu Jitsu Que está lá, que assiste, que torce E... Eu acho que essas pessoas também é... Também eu acho que tem a devida importância dentro do Jiu Jitsu, né? Pô, são quem dão treino para os competidores E... Quando você tem um grupo coeso Que tem uma postura legal, uma conduta legal Eu acho que... Eu acho que eu entendi essa filosofia Independente do cara ser competidor ou não Ele vai te ajudar no treino São pessoas que vão agregar no dia a dia E é daí que o cara consegue ser campeão De determinada competição, etc. Você vê que sempre por trás de um campeão Tem sempre um grupo Eu acho que tem uma série de fatores Que ajudam a... A determinada pessoa a chegar lá, né, velho? Não só a superação e perseverança própria Mas eu acho que um conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho Ninguém faz nada sozinho, né? E pelo menos pelo que eu vejo no Jiu Jitsu É isso daí, né, cara? A união Pô, você vê... A galera sempre tem as equipes Pô, sempre está todo mundo unido Todo mundo torcendo Aí você está lá na competição Está toda a galera lá Você encontra a galera Pô, troca ideia como você quer do Barbosa Do fulano que é da Grace E por aí vai Eu acho que é isso daí A gente chegou a pouco Estava trocando ideia de médico De ajudar fulano De ajudar ciclano E é uma rede que a gente vai se ajudando, né, velho? E é legal que, meu... Na maioria, todo mundo, pô... São pessoas legais Que tentam fazer o bem Ajudar a somar Exatamente isso Somar, né? Que pra subir pra aí está cheio, né, velho? Pra somar que está difícil Claro, mas... O lance é somar A gente fazer a diferença Ser a diferença que a gente quer Exato Eu acho que é esse lance mesmo aí Que é o ponto que você chegou É... Você ser o que a gente quer ser, né, velho? Eu acho que assim É... Todo mundo comenta, fala as coisas Mas ninguém quer ter a atitude correta, né? Pô, a rua está suja Mas o cara joga o papel É... No treino mesmo Ah, o professor não passa a posição legal Mas o cara chega todo dia atrasado no treino Sei lá, tá? Esse tipo de coisa aí Que eu acho que a gente tem que primeiro fazer Pra depois Eu acho que... E cobrar, né? Faz parte de tudo, né? É... Você está falando pontos que... Sábado eu estava falando com o aluno A gente estava fazendo exame de graduação, tá? Aí... E a gente estava conversando, né? Do ponto de... Jiu Jitsu é uma filosofia Que você consiga viver e trazer pra sua vida A ponto de que o treino seja só... Sabe? Eu não consigo viver sem treino Eu fico louco Se eu ficar uma semana assim Eu vou ficar doido Só que... É... Tipo, o treino acaba sendo um treino Tipo, você... Você vive o Jiu Jitsu Sabe? Ele vira uma ferramenta Uma filosofia de vida Ele vira pra você algo que você... Cara... É o que a gente falou Eu sei a diferença que eu quero... Que eu quero ver E não ficar... De ideia... Chorando e tal... Correr e tal... Correr atrás... É... Positividade... Correr atrás... Dificuldades que todo mundo tem, né, cara? É... É... O que eu acho muito legal do Jiu Jitsu É que, porra... Você vê os caras... Quem é competidor... É uma batalha e sofrimento Que passa no dia a dia Mas a maioria da galera Sempre tem um alto astral Uma palavra legal pra passar... E eu acho que essa é a mensagem mesmo Que a gente tem que tentar transmitir com o Jiu Jitsu, né? Não só o lado de ser campeão De ser os melhores Mas eu acho que, tipo assim Independente das dificuldades E dos problemas Você... Se esforçar Dar o seu melhor Realmente cair de cara No problema que você tem ali pra resolver Como que um cara é campeão? Um cara tem que sair na mão, velho Se o cara não treinar Na hora que ele não vai conseguir enganar ele mesmo A hora que ele cumprimentar ali E estiver valendo Vai ser quem treinou mais Quem merece mais Deus é justo Não vai dar coisa pra quem não merece Eu acho que assim O Jiu Jitsu é mais ou menos isso, né? A gente transmite Esse dia a dia da luta Pra vida real, né, velho? E eu acho que funciona mesmo Que... Todo esse papo que você estava falando com o seu aluno aí Que... Não tem muita história Não tem muita conversa, né, cara? Se transportar tudo isso que a gente vive aqui nos treinos Pro dia a dia Você vê que as coisas dão certo Começa a caminhar a seu favor, né? Não Eu acho que essa é a principal mensagem Que tipo assim Eu tenho pra passar no Jiu Jitsu, na verdade, né? E eu acho que assim A maior lição que o Jiu Jitsu me ensinou Foi essa, na verdade, né? Eu acho que... Viver a vida de verdade mesmo Eu acho que não... Não arrumar muleta pras suas próprias desculpas, né? É... E também não ter medo de... De perder, cara Eu acho que assim... Pô, no treino você bate um monte de vezes Assim como na competição você perde E na vida você vai tropeçar mesmo E o lance é você continuar seguindo em frente Sempre pensando em ser um campeão Acho que ser uma pessoa melhor Em... Ser melhor pros outros também Que estão ao seu redor E não... É isso aí Positividade E... Vamos ser felizes É isso aí, mano Tem muito Jiu Jitsu Só perguntar mais duas paradas Fica à vontade, velho Exemplo é... Qual um toque que você dá aí Pra quem pensa em desistir Ou se você já pensa em desistir e tal O que você... O que você falaria? Porra, pensar em desistir A gente pensa direto, né? As vezes você toma um amasso E mano... Toma um pau na academia, velho O cara te pega e te finaliza um monte de vezes No round 5 Mas assim, porra Isso daí faz parte do dia a dia, né cara? Eu acho que assim Quem que não tem uma mulher Que nunca pensou em separar, velho E tá com a mulher há 20 anos, né? É... Essas dúvidas realmente a gente tem, né cara? Mas eu acho que o segredo é... A primeira coisa Se você gosta E se te faz bem, cara É... Você tem que aprender a... A conviver com essas dúvidas E seguir em frente, cara Eu acho que tipo assim Enquanto você gostar Enquanto estiver te fazendo bem Você tem que continuar correndo atrás Acho que o coração nunca se engana, né cara? Se hoje eu tô até... Se hoje eu tô... Tipo assim Se hoje... Até hoje eu tô no Jiu Jitsu É porque meu coração Sempre falou pra eu ficar E vocês que estão do outro lado aí, cara Eu tenho certeza que Se vocês estão assistindo o vídeo É porque vocês gostam Porque o coração de vocês mandam Entendeu? Não para de treinar Não desiste Vai vir lesão Vai ter briga em casa Vai ter dificuldade A graduação não vai chegar E etc, etc, etc Mas eu acho que no final da jornada Vocês vão ver que tudo valeu a pena Porque eu acho que esse amor Que a gente tem pelo esporte Eu acho que é uma coisa que... É indescritível Não tem como você trocar isso por outra coisa Vocês não vão encontrar Eu já procurei É difícil, viu? Foi mordido pelo bichinho do Jiu Jitsu Foi mordido pelo bichinho do Jiu Jitsu Já era Então agora, mano Aproveitar a caminhada aí E mesmo com as dificuldades, né? Ter perseverança Eu acho que seguir em frente Eu acho que as mesmas dúvidas Que vocês têm Meu, você pode ter certeza Que muitos caras Que foram campeões mundiais Também têm Seus professores Muitas pessoas que vocês piram Também têm no dia a dia Mas assim Chegaram onde chegaram Porque não desistiram Eu acho que independente do... Do... Independente do plano Que você traga Para a sua vida É isso Pô, o cara, meu O trem no Rio É um empresário fodido Ou sei lá Engenheiro Advogado Seja o que for Mano, o cara Tem um objetivo Ele vai correr atrás Até ele conseguir, velho Enquanto ele não desistir E o sonho dele Não acabou ainda E por aí vai Essa perseverança Que todo mundo tem que ter Eu acho aí Não só no Jiu Jitsu Mas em todos os aspectos Da vida de vocês É, rapaziada Segue a ideia forte aí Rodolfion Tá aqui Lá de Mogi das Cruzes Lá do centro Lá É isso aí Então É muito mais importante Do que Você aprender Movimentos Movimento Qualquer pessoa pode ensinar É legal a gente Ressaltar isso aí Mas Tem que buscar um lugar Onde tem a filosofia Onde Enfim Vai te dar algo a mais Entendeu? Qualquer pessoa pode ensinar Movimento Mas Dá pra aprender até no YouTube Hoje em dia, né? Puta que lá merda A gente acabou de passar um... Um mestre YouTube É Mas É isso que a gente Sempre fala, né? Cara, buscar Alguém que vai te dar a base Que vai te dar a filosofia Que vai chegar Isso é importante falar, né? É... A ideia do Jits na Quebrada Na verdade A gente tá com um canal Pra mostrar a posição Mas muito mais a nossa ideia É essa ideia aqui Entendeu? A posição tem um monte de gente Que tá fazendo, entendeu? Mas é pra você pegar Chega pro seu professor Chega pro brother de treino Treina junto Tu mostra, ó Como é que funciona Como é que faz E de repente Eu... Exemplo... O Feirpa falou Na última... Na posição que ele passou Falou O Feirpa do Pedra 90 Falou, mano... Um aluno viu isso aqui e tal Aí me trouxe Eu falei, ó... Dá pra fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui... Aí, ó... Pô, já melhorou a posição Então... Essa é a ideia Porque a parada é evolutiva Na verdade... Compartilhar todo esse conhecimento, né? Que a gente tem, né, cara? Fazer com que... Da mesmo modo que eu evolua Que você possa evoluir Do outro lado também A galera que tá assistindo evolua E eu vou ser obrigado a ser melhor Sem dúvida Porque, pô... A gente... Tá tendo esse ciclo Ser vaso, não barril, né, mano? Exato, ser vaso Não barril, boa Gostei dessa definição aí É um pouquinho disso mesmo, mano, velho Show de bola, tá legal, velho Mano, obrigado, velho Obrigado, velho Foi um prazer estar com vocês aí Do Jiu-Jitsu da Quebrada Eu acho que... Pô, eu sei... Imagina até as dificuldades Que vocês passam aí Pra fazer... Desenvolver o trabalho de vocês, né, velho Tudo independente Sem ajuda Sem esporte Que é o que muita gente passa No Jiu-Jitsu também O Rafa que tá atrás aí Que tá aí atrás filmando Que tá aí também dando uma força Eu sei... Eu imagino que, meu Faz tudo por muito amor Mas é legal que vocês compartilham O que a gente vive aqui Passam essa mensagem Que a gente acabou de passar E pode ter certeza que, meu Eu acredito que o tempo Tá sendo feito A galera tá reconhecendo É legal ver você divulgando Jiu-Jitsu na Quebrada mesmo Porque você vem até Certos pontos Que, meu Muita galera até não conhece Não sabe quem é E tem muito Jiu-Jitsu Pra mostrar, né, velho De várias equipes E, pô, é muito legal O trabalho de vocês Parabéns aí Obrigado a galera do Jiu-Jitsu Na Quebrada aí pela oportunidade Espero que vocês gostem da posição aí, galera Ouça Ouça Valeu, galera Valeu, Dado É nóis Tchau 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 Tchau